Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, bem-vindo de volta. No vídeo de hoje, eu trouxe um top 5, mas que não é um top 5 muito legal. Porque, tipo assim, eu gosto de falar aqui no canal dos livros que eu gosto, certo? Não vejo porquê fazer de um livro que eu não gosto, né? Não quero linchar nenhum livro, nem nada. Porém, eu trouxe esse top 5 aqui só pra dar uma quebrada nesse mundo feliz de Ah, e leio todos os livros e gosto de todos. Que esse canal pode passar essa mensagem, né? Então hoje eu trouxe um top 5 de livros que eu li e que eu não gostei. Primeiro livro, que eu não gostei muito, chama Easy, da autora Tamara Weber. Eu tenho a versão física dele ainda, só que eu li e eu fiquei... Bem honestamente, acho que parte de eu não ter gostado da história foi por causa da capa. Aquelas. Porque é uma capa tão, sabe, feinha. E aí eu não consegui imaginar os personagens de outro jeito, senão o que tava na capa. E também a história, sabe, é um new adultzinho, assim. Mas, sabe... Segundo livro que eu vou citar aqui, que ele tá em alguns vídeos do canal, só que uns bem antigos, é Charlotte Street, do Danny Wallace. Eu não curti, eu não lembro muito bem da história e se eu não lembro, eu já fico meio... Mas é sobre um cara que vê uma mina uma vez e ele fica louco atrás dela. E aí eu me lembrei de How I Met Your Mother e eu não gosto de How I Met Your Mother. Meu namorado quer que eu assista pra eu também gostar, ele acha que é melhor que Friends, mas isso todo mundo sabe que não tira. Mas eu lembrei do personagem principal de How I Met Your Mother, o Ted. Então eu já fiquei... Não que eu tenha visto a série e lido o livro ao mesmo tempo, longe disso, mas... Agora, lembrando um pouco da ideia do personagem que o Danny Wallace criou, me lembra muito o Ted. E eu não curto esses personagens stalker, assim, sabe? Meio estranho. Então aí eu larguei mão, não gostei, a leitura também demorou muito pra acontecer. Eu lembro que na época que eu lia esse livro, eu tava no meu auge da leitura, assim, lia super rápido e tal. Só que esse livro foi tão devagar que eu fiquei meio assim, tipo... Amigo? Terceiro livro, ele vem de uma série que eu acho as capas, assim, extremamente lindas, que é Sereia. É uma trilogia da Trisha Rayburn que se chama Sereia. Eu li o primeiro, li o segundo e li o terceiro. Mas o terceiro, sabe quando você fica... Sério? É assim que acaba? Que tristeza! Então foi exatamente isso que eu senti. Eu não gostei do final da trilogia, não gostei disso que a autora finalizou tudo. Mas é, vou fazer o quê? Quarto livro que eu já mencionei aqui no canal, por sinal, que eu li, não gostei, nem terminei de ler. Eu só sei que eu cheguei no ponto que eu falei, chega, não aguento mais, sai da minha vida. Que é por isso que a gente acabou do Daniel Handler. Assim, não aguentei. Vou dizer bem honestamente, é um livro em que a menina pega e devolve todas as coisas que o ex-namorado deu pra ela. E aí o livro é em várias passagens do que acontece, deles tanto começando a namorar quanto terminando. E aí você fica, tá, mas... E por último, mas não menos importante, eu deixei... Ai, eu só de lembrar desse livro, eu dou um... Que é... Nunca Jamais, Parte 3. Pra quem não sabe, esse é um livro da Colin Hoover. Colin Hoover, a gigante que escreve um monte de livro bom e tal. Então, ela escreveu em parceria com a Terri Fischer. Não sei quem que é essa autora, pra saber com essa, não sei se ela é conhecida nem nada. Mas elas pegaram e desenvolveram essa história, em três livros, que basicamente conta a história de... De dois personagens, uma menina e um menino. E eles acordam sem memória. E aí umas coisas muito estranhas começam a acontecer. E aí todo dia que eles acordam, eles acordam com a memória resetada. Tá, beleza. É uma premissa muito boa. Os dois primeiros livros se desenvolveram da maneira que a gente fica assim, tá, meu Deus, por que que isso aqui acontece? Só que aí... No terceiro, a explicação... É algo que a autora me dá... As autoras me dão por causa disso. Eu fico sem palavras. Porque tinha tanto potencial pra ter um final estrondoroso, mas não teve. Mas é isso. Esses são os cinco livros que eu li e não gostei. Inclusive, não procuro reler nem nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo quais são as suas maiores decepções literárias. Seja série que acabou de um jeito ruim, seja livro único que é uma porcaria. Me conta aqui embaixo, porque assim, a gente tem que compartilhar um pouco do... Do ódiozinho pra equilibrar um pouco a vibe desse canal, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve, comenta quais são as suas maiores decepções literárias. Tá bom? Então é isso. Meu beijo em vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, 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 tchau